Um, dois, um, dois, um, dois, um Jesus, quero que sejas meu tudo Quando eu me senti nada Minha luz, quando escuridão Vier assombrar meu viver Te peço que sejas meu abrigo Quando desamparado Minha fonte, meu pão Quando minha alma faminta Se tenta gritar por você Minha alegria Quando a tristeza vem me abalar Descanse, força, quando eu cansar Meu socorro Quando um exército me sentar Vida se eu vier a morrer Minha alegria Minha alegria Quando a tristeza vem me abalar Descanse, força, quando eu cansar Meu socorro Quando um exército me cercar Vida se eu vier a morrer Te peço Que sejas minha repreensão Quando eu estiver errado Consentiza, Senhor Esse ser limitado E não só te peço E não só te peço E não só te peço E crescente, mas cê tem Minha alegria Quando a tristeza vem me abalar Descanse, força, quando eu cansar Meu socorro Quando um exército me cercar Vida se eu vier a morrer Vida se eu vier a morrer Só que eu te melhoro Minha alegria Quando a tristeza vem me abalar Descanse, força, quando eu cansar Meu socorro Quando um exército me cercar Vida se eu vier a morrer Olha o partido Minha confiança Se a minha fé Desfalecer E minha lembrança Se dos teus preceitos Eu esquecer Minha confiança Se a minha fé Desfalecer E minha lembrança Se dos teus preceitos Eu esquecer Jesus agora é isso O meu tudo E sem ti eu sou nada Pois aquilo que eu tinha Como tudo em mim Eu esvaziei Ele é o seu lugar Agora é o seu lugar Eu esqueça Eu esqueça Eu esqueça Obrigado.